Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Malcom X, um crítico da representatividade no capitalismo. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Note, esse mês vou participar de uma atividade muito importante do ICL sobre Malcom X, no Novembro Negro. Bota na tela, Maxwell, o banner, por favor. Gente, a atividade é gratuita, é online, de graça, aberta para todo mundo. Se inscrevam, compareçam à aula, vai ser muito massa, vai ser muito importante. A gente vai ter uma aula com o maior especialista em Malcom X do mundo e eu e o cantor, rapper, poeta, artista, foda, referência, GOG, vai estar lá participando também e talvez venha surpresas por aí. E aí, veja, quando a gente fala de Malcom X, tem umas paradas que são engraçadas, né? Às vezes, às vezes, uma época histórica se sobrepõe à textualidade das palavras. O que eu quero dizer com isso? Veja, o Malcom X era um crítico implacável da ideia de representatividade. Implacável, duro, duro, duríssimo, duríssimo. Assim, em alguns momentos, inclusive, até sectário demais. Para o final da vida, antes de ser assassinado, ele até mudou um pouquinho a perspectiva dele. Mas, veja, a gente sabe disso. Todo mundo que acompanha a obra de Malcom X, todo mundo que já leu seus discursos, que já leu seus textos, que leu sua autobiografia, que viu o filme, por exemplo, do Spike Lee, sobre o Malcom X com o Denzel Washington, que não é um filme tão bom, mas tem coisas ali que são bem fidedignas do que era o pensamento do Malcom X, sabe disso. Mas, na nossa época histórica, a ideia de representatividade é muito forte, né? para o movimento negro, o movimento feminista, o movimento LGBT, o movimento indígena e tal, o que faz com que uma galera reivindique Malcom X, mas não perceba que Malcom X e a ideia de representatividade não casavam. E não casavam por um motivo bem simples. Há aqui uma abordagem de Malcom X muito complexa, bem formulada e, ao meu ver, atual. Preste bem atenção. Como a gente sabe, Malcom X ficou famoso, né, nos Estados Unidos e mundialmente, quando ele era membro da nação do Islã, do Elidh Mohamed, e a teoria do racismo do Malcom X tinha um caráter teológico e político, né? Se compreendia que o homem branco era a criação do demônio, e que o homem negro era a imagem e semelhança de Allah, e o sistema racista nada mais era do que uma expressão do domínio do mal, do homem branco, do demônio. Isso como um fundo teológico. Só que Malcom, para além da teologia islâmica que estava ali inscrita no pensamento da nação do Islã, Malcom articulava um pensamento que é básico e, ao mesmo tempo, Malcom fazia isso de maneira brilhante, que era, ó, bicho, nenhum sistema de dominação existe se não tiver aliado entre o grupo dominado. Por uma questão bem simples e objetiva, tirando situações, como, por exemplo, imagine que você tem um país, que você tem um povo indígena, que é, sei lá, 1% da população, e que o país, no geral, é um país com um nível de renda bom, de igualdade socioeconômica boa, e só aquele povo indígena é o povo mais miserável. Nesse tipo de situação, dá para se manter um sistema de dominação sem que você tenha aliados entre o grupo oprimido. Só que isso não é o padrão histórico. No geral, os padrões de dominação políticos estabelecidos são de minorias, e aí minorias economicamente dominantes, politicamente dominantes, militarmente dominantes, que conseguem dominar maiorias, seja, por exemplo, no feudalismo, os senhores feudais frente aos camponeses, seja no escravismo clássico, entre os senhores de escravo e os escravizados, seja no escravismo colonial no Brasil, em que a imensa maioria da população era a população negra, escravizada, indígena e mestiça, e a elite colonial branca era uma minoria muito pequena, seja no capitalismo, em que a classe trabalhadora é a maioria, e a burguesia, os bilionários, são a minoria da minoria. Então, a tendência histórica, a tendência histórica, é você ter minorias política, econômica e militarmente, e ideologicamente dominantes, que conseguem estabelecer um padrão de dominação e reproduzir ele. Só que esse padrão de dominação, para ele se reproduzir historicamente, porque ele é ativado de acordo com os interesses e objetivos de uma minoria, ele precisa cooptar, ele precisa trazer para o grupo dominante, como aliado subalterno, pessoas do grupo oprimido, majoritário. Então, é muito comum, toda... a gente vive isso diariamente, né, gente? A galera dizendo que se você trabalhar, você vai conseguir, sim, ficar rico. É pegando o exemplo de um suposto ambulante, que depois virou um grande comerciante e ficou milionário, exaltando um exemplo perdido aqui e ali de um jogador de futebol, de um cantor, se você se esforçar, se você acordar cedo, se você trabalhar muito, você consegue vencer na vida. A ideia de vender a ilusão de que dentro do sistema, como ele está posto, você consegue, sim, ascender, você consegue, sim, melhorar, você consegue, sim, alcançar o mesmo status do que aquele dominante que você admira. Essa é uma ideia recorrente em todo o sistema e com racismo não seria diferente, né? Então, veja, acho que todo mundo aqui que já viu Malcom X, alguma coisa de Malcom X, sabe da metáfora que o Malcom X fazia entre o negro da plantação e o negro da casa, né? Essa metáfora de Malcom X, sim, é uma metáfora contra representatividade. É Malcom X dizendo assim, Gente, ora, esse negócio de buscar uma condição melhor na escravidão, esse negócio de buscar um bom tratamento para o senhor, isso não é liberdade, isso não é emancipação, isso não é uma conquista coletiva para o povo. A ideia de que algumas figuras vão poder, pô, vão ter até um emprego legal, vão fazer um curso superior, vão ter um emprego de destaque, vão ser CEO da empresa, vão ser apresentadores da Rede Globo. Não, pode acontecer, só que o grosso da população negra vai continuar explorada, oprimida, marginalizada, empobrecida, sofrendo todo tipo de violência. Então, o Malcom X, ele passa o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, fazendo metáforas contra o que seria hoje a ideia de representatividade. Inclusive, veja, tem muita gente que não sabe, a galera coloca assim, Ah, o Malcom X e o Luther King foram líderes do movimento dos direitos civis. Veja, gente, isso não é bem verdade, viu? O Malcom X, ele manteve uma distância, uma distância do movimento dos direitos civis. Porque o Malcom X entendia que era um movimento que pedia integração à sociedade racista estadunidense. E o Malcom X falou assim, Eu não quero ser integrado em sociedade, eu quero destruir o sistema racista. Claro que a ação do Malcom X contribuiu, de maneira importante, predominante, fantástica, para a organização da população negra, para o aumento do radicalismo negro, para chamar atenção para o racismo, para denunciar o sistema Jim Crow. Mas não é bem verdade, não é teoricamente exato que o Malcom X fosse um líder do movimento dos direitos civis, como se ele concordasse com aquela ideia de que a gente precisa tornar a democracia burguesa dos Estados Unidos verdadeiramente democrática, acabando com a segregação. A ideia do Malcom X é acabar com essa segregação dentro de um processo político de acabar com o sistema racista. O Malcom X, depois que rompe com a nação do Islã, o Malcom X passa por muitas mudanças no seu pensamento, se aproxima, inclusive, de vários líderes teóricos, socialistas, marxistas, passa a ter uma aproximação cada vez maior com organizações dos trabalhadores e trabalhadoras dos Estados Unidos. O Malcom X não vira socialista. Atenção, isso já foi explicado no vídeo do meu canal, a filosofia política de Malcom X. Coloca aí na tela, Max, por favor, o vídeo da época que eu tinha um cabelão. O Malcom X não vira socialista, mas há uma clara aproximação teórica, política, e o Malcom X não vira socialista, e o Malcom, ele relativiza um pouco o elemento discursivo. Porque, veja, para o Malcom, por exemplo, da época da nação do Islã, quem fez curso superior, quem se formou, quem tem um emprego estável em espaços majoritariamente brancos nos Estados Unidos, já era um traidor, já era domesticado, já era um negro da casa. E aí o Malcom X vê que não é bem assim, que não é por aí que a banda toca, que é importante, inclusive, no processo de organização do movimento antirracista, que tenha, sim, negros e negras, que tenham se formado em direito, em medicina, que sejam engenheiros, que sejam jornalistas, que tenham até algumas posições relativamente importantes, como professor universitário. Enfim, o Malcom X vê que é importante ter quadros políticos com uma formação formal e em certas posições estratégicas. Então, antes, para o Malcom X, ver um jornalista negro num jornal majoritariamente branco ou ver uma mulher negra, pessoa universitária, era a prova que é um negro da casa, que se adaptou ao sistema, que foi domesticado, e depois ele vê que não é bem assim, não é por aí, é importante. Então, o Malcom X, ele muda um pouco a compreensão tática que ele tem em relação a isso. Agora, uma coisa que ele nunca muda é a ideia de que, o que é representatividade? Representatividade é, necessariamente, você alcançar alguns postos dentro de uma ordem, de um sistema político-econômico. Para o Malcom X, não existia a possibilidade de acabar com o racismo a partir da representatividade. Simplesmente, simplesmente, o Malcom X, até o momento que ele foi assassinado, para ele era muito claro que, embora o Malcom X passe a considerar muito importante, sim, trazer para o movimento antirracista pessoas negras nessa posição, o Malcom X continua com a ideia de que a gente não vai enfrentar o racismo, a gente não vai enfrentar o poder burguês branco, a gente não vai enfrentar o imperialismo estadunidense, ampliando a representatividade. Não é assim, vamos fazer com que tenha cada vez mais negros nas universidades, no Congresso, nas prefeituras, no governo do Estado, na mídia burguesa, nas instituições privadas, da sociedade civil, e aí a gente vai criar uma mudança dessas instituições por dentro, e vai conseguir transformar a ordem social. O Malcom X nunca, 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 acreditou nisso. Eu tenho seríssimas dúvidas se, pegando o que é a experiência histórica do pensamento do Malcom X, se o Malcom X apoiaria a campanha, por exemplo, por uma ministra negra no STF. Eu tenho seríssimas dúvidas. E aqui, veja, eu não estou dizendo que necessariamente, estou dizendo que a posição do Malcom X era certa, embora eu concorde, no geral, com alguns pequenos reparos, embora eu concorde no geral. Agora, veja, era a posição do Malcom X, então é importante vocês saberem que era a posição do Malcom X, que o Malcom X não era um fã da representatividade, que o Malcom X, inclusive, tinha certeza absoluta que a representatividade não acaba ou enfraquece o racismo, e que o Malcom X entendia que a representatividade pode, inclusive, ser usada como arma de cooptação da ordem dominante para enfraquecer o movimento de resistência, o movimento com potencial revolucionário, que foi, basicamente, o que aconteceu, por exemplo, com o sindicalismo brasileiro, nos últimos 30, 40 anos. Os sindicalistas do ABC paulista, que ficaram famosos, conhecidos por radicais, basicamente, grosso modo, praticamente todos eles foram virados gestores da ordem burguesa e foram domesticados pelo capitalismo. Mas, para a gente sintetizar isso, eu vou citar aqui um trecho do Malcom X falando sobre representatividade, que é um trecho do Malcom X que está no livro Há uma revolução mundial em andamento, publicado pelo Lavra a Palavra Editorial, que o Silvio Almeida fez o prefácio e eu fiz a capa. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Esse livro é um livro com discursos do Malcom X pós-ruptura com a nação do Islã. Então, já é o, entre aspas, último Malcom X, o Malcom X com uma pegada muito menos teológica na sua filosofia política, o Malcom X muito mais radical, muito mais revolucionário, muito mais anticapitalista, muito mais antiimperialista, um Malcom X que faz algumas mudanças importantes na sua compreensão do que é a luta antirracista, mas vamos ver aqui o que é que o Malcom X diz, vou colocar o texto na tela para vocês lerem, né? Abre aspas, portanto, concluindo, gostaria de salientar que a abordagem que foi usada pela administração até hoje, veja, até a geração atual, foi concebida hábilmente para fazer parecer que eles estavam tentando resolver o problema, quando, na verdade, não estavam. Eles lidariam com as condições, mas nunca com a causa. Eles lidariam com as condições, mas nunca com a causa. Eles apenas nos deram representatividade. a representatividade beneficia apenas alguns. Ele nunca beneficia as massas e são as massas que têm problemas, não os poucos. Aquele que se beneficia da representatividade, ele não vai ficar perto de nós de qualquer maneira e é por isso que ele se agarra à representação. Esse é o ponto central no pensamento de Malcom X. E aí, veja, gente, a luz da história me parece um contrastável, que é, basicamente, o seguinte, mudou alguma coisa na Rede Globo ter a Maju lá apresentando uma jornada nacional? Não. É muito bom para a Maju. Em vez de ser uma crítica, ela, viu? Muito bom para a Maju, tudo certo, perfeito, maravilhoso. Mudou alguma coisa no que é o papel da Rede Globo na sociedade brasileira ter uma Flávia Oliveira lá, que é uma jornalista sensacional? Não. Também não é uma crítica a Flávia Oliveira. Vai mudar alguma coisa no Congresso ter mais 5, 6, 7, 10 deputados negros na dinâmica do que é o papel no Congresso no capitalismo brasileiro? Não. Vai mudar alguma coisa no que é a exploração capitalista brasileira se tem mais gerentes se os negros? Não. Mas é muito bom. E aí, isso não significa que aqui é onde eu discordo um pouco do Malcom X. Eu reparo o que eu faria. Veja, há uma dimensão de importância simbólica aqui. Então, assim, há um elemento de impacto simbólico. Por exemplo, ter um ministro negro como o Silvio Almeida, isso faz diferença, faz diferença na percepção da pessoa, na simbologia que as pessoas constroem sobre si mesmas. Então, eu já contei isso em vários vídeos do canal, que eu já tive vergonha de ser negro, que eu alisava meu cabelo, que eu me achava feio por ser negro e por aí vai. O fato de que, se quando eu era adolescente, se tivesse, como tem hoje, por exemplo, super-heróis negros, desenho com protagonistas negros, ministros negros e tal, é provável, é provável que eu não tivesse vergonha do meu cabelo e não tivesse vergonha de ser negro como eu tinha quando eu tinha 14, 15 anos. Então, assim, não é de todo, assim, ah, não faz diferença, veja, não faz diferença na reprodução do sistema, perfeito? O racismo vai continuar ali com representatividade ou sem. Massa. Acho que isso precisa ficar, assim, isso é uma verdade cristalizada. Agora, faz sim uma diferença simbólica de percepção em alguns aspectos culturais sobre como as pessoas nesse próprio sistema se enxergam, né? Faz uma diferença na percepção de si, né? Você vê e tal. Então, por exemplo, eu acho o filme Pantera Negra uma bosta. Achou horrível? Acho um filme reacionário, esse filme aí da Marvel e tal. Agora, é provável que se eu fosse adolescente e vi esse filme, eu iria adorar, porque o cara é protagonista, o cara é negro feito eu, tá ligado? Mas não muda o sistema, entendem? Então, assim, veja, o Malcolm está certo. Malcolm está certo, para mim, na essência. O Malcolm está certo, para mim, o pensamento do Malcolm continua atual. Só que na hora de fazer o debate, você tem que considerar esse ponto que eu acho que o Malcolm considerou pouco. Mas, tirando isso, o Malcolm está correto e a gente precisa debater muito mais a filosofia política do Malcolm X e aí vamos fazer isso na aula do ICL. Bom, gente, dia 23, dia 23, não percam. Tem outro ponto também que eu já ia terminar o vídeo, só que eu lembrei agora. Isso não significa negar a importância central da representatividade negra nos espaços de esquerda, porque, vejam, há duas dimensões, para mim, diferentes. Uma coisa é você falar do sistema capitalista racista como um todo o papel da representatividade no sistema. Outra coisa diferente é a representatividade no seio das esquerdas, dos partidos, dos sindicatos, dos movimentos sociais. Para mim, a gente chama com o mesmo nome duas coisas diferentes que expressam problemas diferentes e dão respostas a questões diferentes. Sobre a representatividade no âmbito das esquerdas, tem um vídeo no canal representatividade e uma autocrítica que eu continuo sustentando aquela posição. Então, estamos falando de coisas aqui diferentes. Uma coisa é a representatividade no sistema capitalista, racista, que é o debate mal com outra coisa. É o debate que eu estou fazendo naquele vídeo sobre a representatividade dentro do campo das esquerdas. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.